Normani meu amor, a coroa é pesada, mas tu aguenta a fada Olá Anjas de Luz, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Estamos começando a voltar com a nossa programação normal, 3 vídeos por semana Sábado tem pop, amanhã tem estreia de skincare E as quartas-feiras termos vlogs, entrevistas e outras coisas mais que a gente vai inventando pelo meio do caminho Se você não é inscrito ou inscrita nesse canal, se inscreva e se prepara Porque o vídeo de hoje é sim sobre esta fada Normani Eu não sei nem o que dizer gente, eu já amava ela Mas depois de motivation, depois de VMA, meu Deus do céu, eu não sei o que dizer Para esta fada que está praticamente levando pop nas costas Então vamos sim enaltecer a nossa querida Normani no vídeo de hoje Se você não sabe quem é Normani, fica tranquilo que eu vou te ajudar a se situar no rolê E eu tenho certeza que você vai mandar imprimir a sua carteirinha do fã clube da Normani logo que acabar esse vídeo Normani Cordei Hamilton nasceu no dia 31 de maio de 1996 em Atlanta, nos Estados Unidos Ela tem 23 aninhos e é uma geminiana arretada, meu amor Normani fez parte do grupo 50 Harmony Que surgiu na segunda temporada do reality show The X Factor em 2012 Quando a Normani era criança, além de cantar e dançá-la, competia em concurso de beleza E também participava de campeonatos de ginástica olímpica Tá explicado por que ela é tão boa com as piruetas? Suas principais influências musicais são Aretha Franklin, Beyoncé, Alicia Keys e Jennifer Hudson A Normani já vendeu mais de 3 milhões de cópias só este ano nos Estados Unidos Esse foi um brevíssimo resuminho de quem é a Normani Pra você se situar caso você não saiba quem é a Normani ainda Beleza? A Normani é o tipo de artista que me encanta muito porque Mano, ela tem uma força, um fogo no rabo Que não tem como não aplaudir ela E fazia tempo que a gente não via alguém com tanto fogo no rabo no pop Vamos combinar, né? A gente tá carente de uma remelachã A gente tava carente de um negócio que fizesse a gente Uou, xarara, se remexer inteiro Porque as divas mais velhas elas tão numa fase mais soft, né? Vamos combinar Elas tão mais chiques, mais calmas E a Normani tá ali, ó, bateção de rabo que é o que a gente gosta Tanto que eu confesso pra vocês que eu tava um pouco desanimado pra ver o VMA esse ano Porque assim, sou uma tia, tenho mais de 30 anos Quando eu penso em VMA, eu penso em performances icônicas de Britney Spears Beyoncé, Lady Gaga Que é aquela galera que dominava o pop nos anos 2000, 2010 Que é quando eu tava no auge da minha teenage-tude, né? E a Normani tá trazendo um refresh com esse paranauê todo A primeira capa da Billboard esse ano foi com ela, inclusive Novo ano, nova Normani Seus planos para arrasar como estrela solo E uma voz para as mulheres negras Sim, porque tem isso também, né? Além dela ser uma super artista, é uma super representatividade para todas as mulheres negras Porque ela é muito talentosa e arrasa demais Com esse single novo dela, o Motivation, é a terceira vez que ela entra no top da Billboard E antes disso, ela já tinha ficado em nono lugar com Love Lies, que é uma parceria com Khalid E em sétimo lugar com Sam Smith, com a música Dance with the Stranger Cara, a Normani tá só arrasando E agora, Motivation, né? Ela debutou na Billboard em 33º lugar Inclusive, Motivation é o primeiro single completamente solo de Normani Porque os outros todos eram parceria com alguém E em Motivation ela chegou como? Motivada e arrasou Aliás, o álbum novo inteiro não saiu ainda A gente tá ali na espera, inclusive Muitos fãs dizem que o álbum vai se chamar 1996 Ela aparece no clipe de Motivation usando uma roupa escrito 1996 Que é o ano que ela nasceu E ela já tinha dito que o álbum dela ia ter o nome de um número Quer dizer, o nome ia ser um número, é isso E que começava com 1 Aí ela apareceu usando o top escrito 1996 Fãs ligaram que seria esse já um indício de que o álbum vai se chamar 1996 E sobre a estreia do novo álbum Ela disse que é um processo realmente muito bonito Que ela não quer apressar Ela disse ainda É meu primeiro álbum Eu nunca vou ter um primeiro álbum de novo Eu quero que seja especial Porque eu passei 7 longos anos Sendo alguém que eu não representava tudo que sou Era quem eu era no Fifth Harmony Essa é a primeira vez que posso fazer o que eu quiser Motivada Outro detalhe muito importante É que uma das pessoas que escreveu Motivation junto com a Normani Foi a própria Ariana Grande Aliás, era a própria Normani que abria a turnê da Ariana Grande Sweetener Tour Agora no começo do ano De março a junho nos Estados Unidos Motivation estreou em 33º lugar no top da Billboard No YouTube, nas primeiras 24 horas Bateu 4 milhões Primeiro lugar no Apple Music O clipe ainda pegou primeiro lugar no iTunes E como música pegou terceiro lugar E alcançou 7 primeiros lugares no iTunes ao redor do mundo Ou seja, pra primeira música completamente solo Desde que ela saiu do Fifth Harmony Ela chegou literalmente dando pirueta com os dois pés na porta Pé na porta Às vezes meu sotaque grita, né? Obviamente que tá todo mundo elogiando a Normani Inclusive dia 20, agora foi aniversário da Demi Lovato Ela mandou parabéns pra Demi nos stories E a Demi respondeu os stories dela elogiando ela Ok, primeiro de tudo eu te amo E eu honestamente não poderia estar mais orgulhosa de você Segundo, você arrasou pra caramba em Motivation E se vocês ainda não assistiram aquele vídeo Vão assistir agora pra ver uma lenda arrasar no jogo Tipo uma chefe poderosa que eu sabia que ela era anos atrás Ela falou isso anos atrás porque a Demi ela era jurada na época do X-Factor Quando essa menina Normani participou E desde então elas são muito miguxas E a estreia do clipe dela foi tão arrasadora Que não foi só a Demi que elogiou um monte de gente Elogiou a Normani A Ariana Grande escreveu São quase 6 horas da manhã E eu tô com as minhas bochechas doendo De tanto rir assistindo milhões de vezes Aproveite esse momento especial Meu coração está tão cheio por você A Liso, que é uma fada, também tweetou falando Houston girls are just... Troy Sivan também elogiou a fada A Halsey também elogiou a Normani Ela escreveu Wow, Normani is the girl Ela é a garota A garota Tchau E a bicha, ela é tão perfeccionista Que ela disse o seguinte em relação ao clipe dela Eu sou tão perfeccionista Mas acho que valeu a pena E eu estou feliz que todo mundo gostou Mesmo vendo a versão final Eu não diria que estou 100% feliz com isso Mas tenho certeza que isso vai me motivar A acertar 100% da próxima vez Dá vontade de bater na cara dela Que ela tá vendo defeito Numa coisa que não tem defeito Tá perfeito O teu clipe, Normani? Parou O que eu mais gostei do clipe É que é cheio de referências dos anos 2000 Justamente essa época do pop Que a Normani ama E que marcou a história do pop E a vida de quase todo mundo, né? Vamos lá, algumas referências que tem no clipe Tem uma referência de Jennifer Lopes Do clipe I'm Real dela Que também foi dirigido pelo Dave Myers Que é o diretor do clipe da Normani De Motivation E tem mais um monte de referência Tem referência a Beyoncé In Crazy In Love Tem referência a Christina Aguilera Kim Hold On's Down Tem referência a Britney Spears Baby One More Time Tem referência a Dilema Que foi uma música da Nelly Com a Kelly Rowland E aí essa semana rolou o VMA O ano passado o Nicki Minaj disse Normani is that bitch Normani is that bitch Aí vem o VMA de 2019 E Normani prova Que ela é aquela bitch Que a Nicki Minaj tava falando Porque ela arrasou Foi uma super premiação Tiveram vários pontos altos Normani A Liso arrasou demais Miley Cyrus arrasou Taylor Swift arrasou Teve Rosalia Lil Nas X E além da Normani Ter arrasado no palco Ela ganhou também Um prêmio no VMA Ela ganhou na categoria Best R&B Com a música Waves Que é um feat Com o Six Clack Aliás Ela é a primeira artista Desde 2006 A ganhar A última artista a ganhar Foi quem? Beyoncé Com Checonet Ou seja Normani Você tá no caminho certo Minha Anja de Luz E óbvio que essa música Maravilhosa Com aquela apresentação Ridícula De linda Que eu não sei Que adjetivo Que eu posso usar Pra descrever Aquela apresentação Eu quando gosto De uma coisa Muito Eu quero elogiar Alguém Que eu tenho vontade De xingar Pra mim Ela foi desgraçada E maravilhosa Eu quis chorar Da alegria E minha lombar Quis chorar Pela lombar dela Que eu não sei O que dizer É óbvio que ela foi O assunto mais comentado Do VMA No mundo inteiro Caralho o Normani Está nos trends Sim Caralho o Normani Esteve nos trends Tá vendo Não sou só eu Que xingo Na hora Que quer elogiar No tapete vermelho Do VMA Quando ela passou Ela usou essa roupa Maravilhosa Toda sereia Botou o corpão Pra jogo Gostosa Pegou uma saída De praia Amarrou ali Com muito brilho E foi E ela disse Que uma das inspirações Pra performance dela Foi a Britney Spears Eu assisti as performances Com o Snake Os momentos mais icônicos E eu acho que o VMA É como qualquer outro show Isso é onde Os momentos maiores Na pop culture Sim, onde você acabou De botar teu nome na história E se você não lembra De fato A Britney Spears Dava umas piruetas Muito loucas Nos anos 2000 Nas performances dela E teve gente Que comparou a Beyoncé Principalmente o momento Que filma de cima E a Normani ficou Um pouquinho fora do meio E compararam a apresentação Da Beyoncé no Super Bowl Que ela também errou O meinho Quando é filmada de cima A plateia de famosos Na hora da performance A Bibi Rex É uma das que mais tipo Uau Uau Mas pra mim A melhor reação É esse vídeo De uma garota Que logo em seguida Da performance Da Normani Ela tá tipo Passando mal A Normani A cada passo No VMA Ai eu amo esse vídeo E nessa mesma entrevista Que ela tava dando No backstage Que ela comentou Que ela se inspirou Na Britney Spears Pra fazer a performance dela Começou a passar A performance dela Na TV E ela começa a reagir A própria performance dela Que ela não tinha assistido Ainda desde que ela tinha Saído do palco E é incrível esse momento E é óbvio Que um monte de artista Elogiou a performance Da Normani No VMA A própria Camila Cabello Postou um story Dizendo Acabei de assistir As performances Da noite de ontem Uau É tão legal Ver Taylor Swift Normani Aquele giro pra trás Meu Deus Rosalia Liso E obviamente A lendária Missy Ella Te Arrasare No palco A D me elogiou De novo Postou um trecho Da performance dela Escreveu Holy shit Puta merda Normani E sobre comparações Com Beyoncé Gente É óbvio Que quando uma artista Começa a se destacar A gente começa a associar A ela A alguma pessoa Que a gente já conhece Tipo A Gaga surgiu Comparavam com a Madonna Aí Essas coisas todas Sempre existiram Mas também a mania Da gente ficar comparando Mulheres E de achar Que uma tem que ocupar O lugar da outra Na verdade não Elas podem existir Então assim Eu acho que Normani Ela não é uma nova Beyoncé Ela é a Normani A Beyoncé vai ser a Beyoncé Foi a Beyoncé Vai ser a Beyoncé Continua sendo a Beyoncé A Normani Tá sendo a Normani Vai ser uma futura Normani E por aí A gente vai Inclusive em entrevista Já perguntaram pra ela Qual Destiny Child Ela seria Ela disse que não pode decidir Mais que a Beyoncé Se é a sua favorita Apesar de que Ela acha que se parece Mais com a Kelly Rowland Inclusive a Kelly Ex-Destiny Child Segundo a Normani Foi a primeira pessoa Que ela enviou O clipe de Motivation Pra assistir E a primeira pessoa Que ouviu a música também Ai gente imagina que foda Oi Kelly Dá uma olhadinha no meu clipe Beijo E sempre vão continuar Falando sobre Risha Entre ela e outras Fifty Harmony Camila, Laura E as outras Enfim Ela já falou Honestamente Eu estou em um ótimo momento E não alimento nada disso Sou muito abençoada Pra me focar nisso Esse é meu momento Assim como Camila Teve uma trajetória maravilhosa Estou muito orgulhosa De tudo que ela está fazendo Ela está indicada ao Grammy Tipo Isso é maravilhoso E todas nós somos De que grupo? Fifty Harmony E eu sei que todas nós Somos mais do que capazes De fazer isso Eu passei a acreditar Que sou mesmo talentosa Antes sinceramente Eu não acreditava nisso Ela falou isso lá na Billboard No começo do ano E a própria Camila Também comentou no começo de agosto Pra uma revista Os rumos de nossas vidas Nos distanciaram Mas se eu visse alguma delas Em uma premiação Eu diria Oi E seria totalmente legal Parece que houve um recomeço Apenas devido a quantidade De tempo que passou E o que esperar de Normani, né? Olha que fofo que ela falou Sobre o que ela espera Do futuro dela Eu me vejo cantando no Grammy Viajando o mundo com minha família Eu quero encontrar Todos os meus fãs Ao redor do mundo Ainda há muitos lugares Que preciso ir É tipo Uau Tenho fãs lá As pessoas sabem Quem é Normani? Eu quero ter uma linha de roupa Um perfume Também quero fazer filmes E atuar Essa é uma vitória Na minha mente Eu quero abrir escola de dança Eu não quero ser passageira Quero ser a tal Mas durante isso tudo Quero ter certeza De me lembrar Quem é Normani O que dizer Dessa anja de luz Olha, se depois de tudo isso Que eu falei de Normani Você não tá motivado A ir assistir o clipe dela agora Ouvir a música dela E apoiar Essa anja de luz Talentosa Para o excelentíssimo Eu não sei o que fazer mais Era isso que eu tinha pra hoje, gente Exaltar essa diva E todo o talento dela Porque, olha Sem palavras pra você, Normani A Nicki Minaj tava certo Você é, olha Tu é fodida, minha irmã Bom Se você gosta da Normani Comenta aqui embaixo O que você acha dela O que você achou do vídeo Se eu falei alguma informação errada Sobre a Normani Ou via e-mail Ou coisa do tipo Me corrija aqui embaixo Beleza? Não esquece de deixar o teu like Se inscrever no canal E amanhã tem vídeo novo Meio dia Primeiro vídeo de skin care Deste canal Tu quer aprender coisa de skin care, anja? Tu quer aprender a cuidar da tua pele? A ler os rótulos tudo? A entender o que você tá passando? Cola na tia Maica Que amanhã tem o primeiro vídeo de skin care aqui no canal É isso Falei demais Eu só queria exaltar a Normani Eu precisava exaltar a Normani nesse vídeo Um beijo Até amanhã E tchau